A CIDADE NO BRASIL Com os fulhos fechados pra vida real E negam oportunidades, mostram a placidura do mal Alacados, princípio, a bela da maré A esperança não vem do mar, vem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A fé, só não se sabe bem, a fé, a fé muito vai ter Só não se sabe bem, vem, vem, quem vai sobreviver Todo mundo numa rua procurando ficar melhor pra melhor viver Todo mundo procurando viver, feliz, feliz pra valer Todo mundo em qualquer lugar, na cidade, no sertão, no litoral Todo mundo dizendo assim Alacados, alacados, princípio, a bela da maré A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A arte de viver da fé, só não se sabe bem que Alacados, princípio, a bela da maré A esperança não vem do mar, nem das antenas de TV A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A arte de viver da fé, só não se sabe bem que A arte de viver da fé, só não se sabe bem que